O ritmo é contagiante. Na roda de capoeira, ninguém fica parado. Alunos e mestres se misturam e comemoram. O motivo da comemoração, a primeira troca de corda e o batizado da associação. O evento ocorre de acordo com a evolução técnica do aluno na instituição. Esse aqui foi registrado na Associação do Mestre Estina, localizada no bairro Araguaia. Como se fosse uma forma de exame de graduação. O atleta treina seis meses, oito meses a um ano. Aí faz uma preparação de atlético mesmo, de capoeira, para poder pegar essa graduação, que nós chamamos de cordas. E hoje foi o primeiro batizado, primeiro entrega de cordas e também formação de professores. O evento contou com a participação de outros grupos de capoeira. Quero aprabenizar o Ailton pelo trabalho que tem muito grande aqui em Marabá. Com o Mestre Estina, apoiando ele, o mestre dele. Para mim é uma satisfação e estou satisfeito. Eu acho que a nossa viagem aqui não foi em vão. No bairro Araguaia, a Associação do Mestre Estina é coordenada por Nailton. A capoeira é oferecida para jovens de diferentes bairros, sem fins lucrativos. É uma satisfação ter os nossos mestres aqui, como o Mestre Beto e o meu Mestre Estina. Estou pegando a graduação já de professor. Ou seja, eles estão acreditando em mim, como o povo marabaense, que tem entregado os seus filhos para mim, para que eu possa ensinar a arte da capoeira. É uma grande satisfação estar aqui com todos eles. Aplausos 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 Aplausos